Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Como é que está tudo bem? Graças a Deus. Eu sou a Valdarlene Adolfino e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estou narrando esse vídeo, gente, porque tinha muita música e das direitos autorais aqui no YouTube, tá? Então tenho que estar narrando. Basicamente, trouxe meu filho para comprar o presente de aniversário dele, que ele queria muito, que é um kit de lápis da Faber Castello. Para quem conhece essa marca, são produtos de altíssima qualidade, né? Produtos muito bons, quem conhece sabe. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o que ele vai escolher, tá bom? Que a gente vai estar comprando aqui nessa loja papel e cia, tá bom, gente? Olha aí, bicho, R$19,99. Só olha o parceiro daí. R$55,00. Mas vem mais, né? Olha, vem tudo isso. E tem essas coisinhas do tom pastel. Tu gosta dessas coisinhas clarinhas aqui, de tom pastel? Dá para fazer um tom. Vem o cinza, né? Não vem o branco, né, Gustavo? Vem o buraco também. Tem todos. Tem um tigão que eu queria fazer. Tu requerer esse daí? Não, tá bom. Ah, e tem aqui, olha. Esse aqui tem um neon, né? Mas não tem o branco, né, Gustavo? E não tem o fone de rosto que eu queria. É, tem um rosto neon só. Esse daí é o mesmo desse, não? Esse aí é de rosto. Olha, Gustavo, quase o mesmo preço. Mais barato esse daqui. R$50,50. De colores. Será que não é a mesma qualidade, não? Ah, esse aqui não é Fabio Castelo. Tem esse aqui de R$28,00, olha só. E ele vem essas cores. Vem um apontador também e uma borracha, gente, olha. Olha, já R$28,00. Metade do preço. Gustavo vai testar pra ver se é do jeito que ele gosta. É, é a mesma coisa do meu, gente. Eu tenho. É a mesma coisa. Mesma coisa de quem? O que eu tenho lá. É, gente, esse aqui ele não gostou, que parece bem com o que ele já tem em casa. Essa outra caixa vem com 12 lápis. E ela tá custando R$22,35. R$22,35. Olha só essa caixa com esses lápis metalizados. R$43,20. Quase o preço da grande, né? Porque são metálicos aí tem a caixa grande assim também, olha. Olha, mochão, essa daqui também é Fabio Castelo, olha. Aquarela. O que tu quer aquarela? O que tu quer pintar é aquarela? Aquarela é porque fica ruim, é? Não é o mesmo efeito desse, né? Esse aqui é o quê? É... É... É feito de arte, né? Efeito de arte, é? Aqui só tá mais caro por causa dos tons pastéis, né, Gustavo? Não, e depende também. Tu vai precisar desses tons pastéis? Provavelmente eu vou usar. R$9,50. Olha lá, viu? Esse é R$9,50, né? Esse é R$9,50? Sim, vamos ver quanto é. Já já tu vai testar pra ver se presta. R$9,50. Olha, gostar como tá baratinho. Testa aqui pra ver se presta. Olha, Gustavo. Gente, o Gustavo já testou o verde. Agora tá testando o vermelho. Nossa, é bem forte, né? Eu tô pintando com... Não. É porque tu tá pintando com força? Eu tô pintando com tosse. Ó. E ela vai se quebrando. Ela vai se quebrando. Fábio Castel não vai se quebrando assim, ó. Já testou? Deixa eu mostrar lá, tu. Eu quero provas. Me convença. Eu quero provas. Ele disse que esse não é bom, gente. Ó. Agora o Fábio Castelo, que ele tá usado. Esse aqui. Tá vendo, ó. Ó. Nem precisa de força. É porque esse aqui não é tão certo. Eu falei que era o outro. O outro era mais clarinho. Então, esse aqui. Tem diferença? Tem, ó. E agora eu pego o vermelho, tá bom. Eu pego o vermelho. Agora o vermelho tá aqui, ó. Ó, do lado também. É bem mais forte, né? E não fica quebrando a ponta e fica saindo. Que aqui ficou saindo. Por isso que eu notei. Ó, o melhor, né? É óbvio. Mas eu até do lado se desliguei. É, tá bom. Queria provas. Mas tomou. É, gente. Realmente o Gustavo me convenceu que esses aqui são os melhores. Essa caixa com 28 cores. Ele realmente amou essa caixa aqui. Era a última, gente. E também tem as cores que ele estava procurando. Gente, olha só. Essa caixa já é bem maior. Ela tem 48 cores. Basta aí. Eu falei? Eu dou. Porque vem todas essas cores, ó. 48 cores. Mas não vem um nenhum. Não vem as que vem aí, né? Vem. Porque ele vai ficar essa daqui mesmo. Ela tadinha. Esse aqui tem suco. E, gente, o legal que é essa loja. Você encontra tudo de material escolar e muito mais. O Gustavo já escolheu essa caixa dele? E agora ele vai escolher aqui, olha, algumas canetas, tá? E também post-it. Olha só. Vamos olhar os precinhos aqui pra gente ver. E esse kit tá custando R$ 24,10. É um kit grande, olha. E vem essas quatro cores. Pessoal, olha só a variedade enorme de canetas. De várias cores e modelos diferentes. Olha só. Tem todas as cores aqui. É muito material, gente. Muita variedade mesmo. Olha só. Como tem muita coisa aqui. E o Gustavo tá escolhendo agora uma caneta preta pra ele fazer os desenhos. E aí ele vai testar pra escolher uma. Que, né? Ele vai fazer os desenhos com a caneta preta. E pintar com os lápis que ele acabou de escolher. Que, por sinal, era a última caixa. Gustavo tá fazendo aqui o último teste. Que essa é uma cor que ele queria do personagem que ele vai desenhar. E pintar. Na cor do depósito. Perfeito, por favor, um do liso. Então é ele mesmo, né? Tá perfeito? Tá. E aí tá presentão, hein, Gustavo? Nossa, eu tô aqui. 55 pila. Um lápis de cor. Mas é de qualidade. É de qualidade. Tá feliz? Ai, a gente nem vai nos correndo não, né? Por quê? Ah, lá deve ter o portite, né? O portite aqui não tem. Só tem desses kits grandes. Grandão. E é muito caro. Ó, tem uns assim também, ó. Agora o meu gostinho também tá tudo preto. Deixa eu ver quanto que é esses assim. Mas nem serve, né, Gustavo? Esse formatinho aqui. É? Porque não serve pra tu, né? Esse formatinho assim, ó. 5 reais, Gustavo. Ó, baratinho. Sério. Mas não serve. Procura se tem assim, quadradinho. Ah, esse metálico aqui, gente. Ele gostou, ó. Olha, Gustavo. 7 e 15. Esse metálico. Gustavo. 7 e 15. 7 reais. Vai, que Deus tá pedindo. Olha se tem de cor. Só tem isso. Ah, não. Um quadrado. Não tem, não? Um quadrado. Tem um monte aí dentro. Mas tu não quer essa cor, né? Tu quer que cor? Ou tu quer? Mas longe também serve. Olha isso aqui. Nossa, daí tá lembrando. Vamos ver o que aconteceu. E aí, você tá jogando a mais no 310. 310. 300. Super adesivo, Gustavo, também, né? Zero reais. É de grátis. Sério. Apareceu zero. Esse aqui é grátis. Agora vamos ver isso. Esse aqui é nove reais, ó. Olha, esse aqui é sete e vinte e cinco. Tá bem. Só que é maré. Olha. Maré. Sete reais. Maré. 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 Olha, gente. Essa aqui dá sereia por sete reais. Bem bonita, né? Olha só, estábulo, marca textos, aí tem essas canetas aqui, ó, bem bonitas, né? Tem do Homem-Aranha, tem cacto, olha esse, gente, que lindo, verdinha, e é sete reais também, tá, gente? Acho que todas estavam por esse preço aqui de sete reais. Achei muito fofinho, gente, olha, um vasinho rosa com esse cacto formato de coração Konami Love, borboletas, vários modelos aqui. Esse aqui muito lindo, gente, um vasinho azul com cacto, olha que fofo, gente, eu amei, por sete reais também, muito lindo. Olha só esse outro modelo também, então são lindos, lindos, amei. E aqui tem pra você repor, tá? Aqui as tintas pra você repor. Olha só, gente, esse aqui é um marca texto, apagador, ele é branco. Olha só, gente, é muita coisa linda que vocês vão ver agora. Olha só esse ursinho, que fofo, na cor rosa, e tem o azul, né, que vocês conhecem esse personagem do desenho, gente. É o Sturte. Não sei se eu tô falando direito, gente, às vezes eu falo errado. Sturte. E tem esses aqui também, olha, essa caneta bem fofinha, com gatinho segurando uma bolinha. Olha só esse marca texto, gente, sete, noventa e nove, oito reais. Marca texto não, gente, é borrachas em formato de donuts. Olha esses aqui com patinhas, são marcador de texto. E o Gustavo vai testar aqui, gente, que ele achou duas canetas brancas, ele vai escolher uma. Ele já tava procurando aqui, caneta branca pra fazer o efeito nos desenhos dele. Papel branco? Passar em cima. Mas risca. Mas ela risca de papel. Olha. Que perfeito. E ela apaga também o branco, o preto. Tá. Vai testar. E o que é que muda? A marca? A marca? A marca? A marca. O lugar foi para o castelo, ela não coisa. Não pode coisar, não pode coisar. Não, ela não coisa. Mas tu vai querer pra coisar por cima de algum outro? Não. Vai querer pra quê? Vai querer seguir a frente. Seguir pra coisar. Vai querer pra fazer, tipo, a faixa que fica brilhando. Tipo, a parte do olho ou a parte do cabelo. Ai, que lindo que está. Vai ter uns meninzinhos. Os docinhos. Olha esse vídeo de fogo. Olha o que está barranha. Que é tua cara. Aqui ele é 12, 13 reais. É um lápis infinito. Abra aqui também e vê como que faz o lápis infinito. É lápis vermelho infinito. Olha o tamanho do lápis. E também vai até aqui. Tá bom. Ai, eles são com cor, né? Vermelho da Rai. Segura aí a bandeja que eu guardo. Ai, tem o lojinho, ó. Isso aqui tem várias cores. Ah, vai lá ver a caneta. Se eu tiver cadastrado, né? Ai, tá perfeito. 4 reais. Aí segura essa aqui é tua. Agora eu vou ver essa, se é a mesma coisa. Essa daí é tua. Pode ser. O mesmo preço também. O mesmo preço. Aí tu guarda aqui, tu não quer. Aí tava bem aqui, né? Era o Gustavo, ó. Tava bem aqui, né? Ó, na parte de cima. Também tem esse aqui, ó, o Gustavo. Que aqui é... 60 canetas, ó. Biografia, cara. Gente, como você é aqui. Ponta fina. Ai, gente, achei muito linda essa bolsinha aqui. Olha só. Dá pra colocar dinheirinho, né? Dá pra... Dá pra ser criança, né, gente? Mas, se a gente quiser, a gente usa, né? Por que não? Olha, isso aqui é bem legal, gente. Eu não sei. Acho que é pra colocar crachá. O Gustavo me mostrando aqui o globo. Olha só. Acho que é pra colocar crachá. Tem todo um brilho aqui. E esses chaveiros são lindos, gente. Do Sturt. Olha só. Tem vários modelos aqui. Olha. Que lindo. Esse aqui tá de R$8,90 com esse pompom de pelúcia branco. Tem vários modelinhos de chaveiro. Gente, eu amei esse branquinho docinho. Olha só. Esse do Sturt. Tá lindo, gente. Amei demais. Vários modelos aqui, gente. Olha só. Pra quem faz artesanato. Tem olhinhos. Olha só. Essas fitas aqui também. Então, é muita coisa, gente. Aqui também tem essas plaquinhas escrito. Um sorriso é a coisa mais bela que você pode vestir. E tem outros com outras frases, tá, gente? Olha só. Esse aqui é espeto de bambu para petisco. Olha que lindo. Esse aqui de coração tá de R$9,99. Olha só que lindo esse pelúcia aqui de coração. É um chaveiro. Tem esse aqui, gente. Olha. Que dá pra você encher de chocolate pra dar de presente. Que legal. Essa bandeja aqui de coração tá de R$12,99. Então, são coisas que dá pra você montar um kit pra presentear. Olha só também essa caixinha. Dá pra botar bijuteria, né? Uma semi-joia. Ou até mesmo uma joia, né, gente? Um chocolate. Tem essas garrafas aqui. Olha. Tem muita coisa legal, gente. Gustavo amou essa mochila aí, gente. Olha só. É. Tem vários kits aqui, olha. Que vem com lancheiras. E é bem legal, né? Olha que linda essa. São os personagens que ele gosta. Vou mostrar aqui as mesas, gente. Que estão separadas por temas, tá? Ó, tem essa daqui do Stuart, né? Tanto na cor azul, quanto na cor rosa. Tem aqui Disney. Olha só. Tá tudo separado. Aqui o Luffy, que é da série One Piece. Aqui o Gustavo gosta. Uma patatrolha canina. Hello Kitty. Tem diversos temas aqui de personagens diferentes, né? Olha só. As mochilas estão lindíssimas, gente. Olha só aqui, divertidamente, arrasando aqui, gente. Olha só. Olha só o Gustavo fazendo graça, gente. Ele colocou essa pena aqui, ó, na orelha. Tava a caída do espanador aqui da loja. E esse Gustavo, viu? E é isso, meus amores. Saindo aqui da loja. Olha só pra vocês verem. Papel e ceia. Uma livraria que tem tudo, né? Como vocês viram aí no vídeo. E finalizamos nossas comprinhas, né? O Gustavo está muito feliz com as comprinhas dele. Que ele mesmo escolheu. Agora vou finalizando o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, meus amores. Até o próximo vídeo. Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. E tchau!